fogo acidentalmente. Uma simulação de acidente de trânsito seguido de explosão foi realizada hoje de manhã no Parque Municipal em BH. Uma forma de buscar o aperfeiçoamento de profissionais da área da saúde para atender as ocorrências envolvendo várias vítimas. As cenas são fortes, as vítimas ainda estão no local. O acidente envolveu um micro-ônibus e dois carros. 22 pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida de 33 semanas. O motorista que provocou o engavetamento utilizava o celular enquanto dirigia. Tudo isso não passa de uma simulação realizada pela Faculdade de Ciências Médicas. Cenas como essas são muito comuns de se ver. Nos anos de 2015 e 2016, só em Belo Horizonte foram registrados mais de 71 mil acidentes de trânsito, sendo eles 1.200 fatais ou graves. Nesse tipo de ocorrência aqui a gente tem um elemento complicador por ser uma ocorrência envolvendo múltiplas vítimas. Então nesse caso aqui é muito importante que todos os órgãos de resposta à urgência e emergência, eles sejam bem integrados, porque pela quantidade de vítimas, pela situação de carros envolvidos, é um cenário bem mais complexo. E a gente treina aqui para na hora que realmente acontecer uma situação como essa, todas as equipes estarem de condições para prestar um bom atendimento. A simulação tem como objetivo preparar os alunos de enfermagem, fisioterapia, medicina e psicologia da faculdade, além de profissionais da saúde para a realização correta dos procedimentos essenciais a serem seguidos em caso de colisão entre veículos, envolvendo diversas vítimas. Então nós temos hospitais e unidades de pronto atendimento que receberão vítimas e farão treinamento suas equipes também com as vítimas no estado de simulação. Em Juiz de Fora, bombeiros...